Segundo mapa, aqui né, temos Ence e G2, G2 e Ence, a Ence aí conseguiu, venceu e convenceu, né, no primeiro mapa e agora pode fechar a série mapa aqui, pique da G2, mas a Ence começa aí de TR, que é o lado bom do mapa, então vai saber, né, vai saber aqui como é que, como é que vem, velho. Gal, te amo, G ponto de interrogação, 3 ponto de interrogação, X, 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 você tem que doar 50 subs a cada X que você falou. Um ban a cada X que você falou, começar a banir. Nossa, e aí, e aí, qual é, que é isso, qual é que vai ser, tamo junto, vai Corinthians aí, ó. Cara, o Taz tá sossegado, né, olha o capacetão aí, faz certo de 3 anos, né, Fornaus aí, tamo junto, obrigado aí, dos 3 anos de sub, virou bagunça, né, velho, virou bagunça, zero respeito, negócio esquisito aí, né, uma boa tarde. Olha lá, boa tarde, te amo, velho, boa ação aí, né. Fora Mano Menezes. É, fi, caiu Mano, né, velho, caiu Mano, velho. Infelizmente aí, caiu Mano, velho. Infelizmente. Vambora. Vambora. Vai ter que arrumar essa mesa aí, meu. Vai ter que arrumar essa mesa aí. Boa tarde, cabeça de mamão. Boa tarde. Muitos meses por aqui. Tamo junto, viu? Mano, um abraço pra mim. Um abraço pra mim. Tamo junto aí, ó, o... Zozé. Acho que é o Zozé, né? Salve, Gal. Me inscrevi para o curso de verão do IFUSP. Gostaria de saber se você pode me dar uma força com as despesas da viagem. Desde já agradeço. Se você puder me mandar um e-mail, né, contata obagaules.tv, explica lá que às vezes eu posso conseguir sim, velho, né? Salve, Matheus, o Jaspe, Cardoso, o Ponei. Um a zero. Agora aí vamos ver, né, se o pessoal mesa tá arrumada, mesa não está arrumada. Como é que vem, né? Salve, Gal. Salve. Boa tarde. Uma ótima semana pra você e todos da tri. Hoje não tá sendo um dia bom. Perdi 750 reais em apostas. Quero dinheiro da mensalidade da faculdade. Já exclui todas as contas em casas de apostas. F total. Pera. Pera. F total, velho. Olha aí, cara. Arrumaram a mesa ali, velho. Arrumaram a mesa. Uma aqui pro Ditch, uma pro Glaive, uma pro Radice. E aí o Pistol, né, foi pra G2, mas já chegou, velho. Já tava passando da hora. Tem muito mais técnico aí, precisando cair. Não tô falando só da bolha do futebol. Vai, Corinthians. Aí. Um a um. Tudo igual. Começo ainda, né? Começo de partida. E aí, velho. Forçaram, né? Forçaram e o Ditch aí veio, ó. Toma, toma, toma. Uma baguinha. Salve. Mais um mês daqui a pouco nasce. Parabéns por todo o sucesso, TMJ. Tamo junto. Olá, Gal. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Aqui é o Renato. Às vezes eu fico pensando que o CS brasileiro é igual o Santa Cruz. Tem uma história linda, tem uma torcida mais linda ainda. Mas só dá a tristeza. F. F. Daqui a pouquinho ainda tem, né? Hoje, a gente tem... Acabamos de ter a mouse ganho da GameLegion. Então, hoje a gente ainda tem, né? As 15h30 Complexity e Falcons, né? Call e Falcons e nave versus Eternal Fire, velho. Então, a gente ainda tem hoje aí bons jogos aí, né? Depois que acabar esse daqui, a gente vai de nave e Eternal Fire. E mouse e Falcons, não, né? Eu falei mouse e Falcons? Call e Falcons, né? Call e Falcons, a gente... É um jogo que eu acho que já vai começar 15h30 na stream B, né? Monesi, cara. Você não tá... Não deu dano no Goof, né? Monesi aí. Tá colete, capacete. Cara, eu acho que também tem... A gente tem que ver isso daí, né, velho? Muito tá se falando da MP foda-se, correto? Mas, olha a Mac 10. Olha a MP super foda-se do Vinão, tá ligado? Às vezes, velho, não é nem a MP foda-se, velho. Às vezes é apenas a SMG no CS2, velho. Ah, velho, as cor, a gente... Cês podem falar, aqui é pra avançar, tá ligado? A G2 não tá, vive um drama. Tá jogando jogo classificatório. Drama não é, né? Drama não é. Olá, rapazes. Que bela tarde. Olá. Forte abraço a todos. Forte abraço. Um beijo nos corações de cada tribense. Que a luz elimine nosso CS4 demos. É, olha, estamos juntos. Inclusive, essa G2, ela ganhou da Heroic, né? De 2x1 que ganhou hoje da Vitality de 2x1. Então, a G2 não tá... A grande questão, eu acho que é o calibre dos jogadores, né? Hoje, eu acho que assim, pô, você tá pá. Você tá pá, você tá pá, não tá? Não adianta você falar, ah, Gal, eu não tô pá. Eu sei, você tá pá, eu tô até relevando. Você tá aí... Cara, você está pá e você está charopando mais que o charopinha, né? Você está charopando o dia inteiro. Ah, 4 demo. Ah, fúria. Ah, o tec... Ah, você está charopando. E tá tudo bem, né? Faz parte. Agora. Gal, nós tem jogador no top 20 do mundo? Não tem. Tem um, o Cacerato. O Cacerato, nos últimos anos, ele é um jogador que ele ficou no top 20 do mundo. Esse ano ele ficou em 19º. No ano de 2022, ele ficou no top 10, ali top 9, né? Ele tá 4 anos no top 20. Mas esse top 20, ele é um top 20 em que, né? Em 2023, por exemplo, foi um top 20 alto, né? Velho. O time da G2 tem o Niko e tem o Monezy. São dois jogadores extremamente foda, tá ligado? O time da Vitality tem o Zayu. É um jogador, pô, é um extraterrestre, né? Você vai ver os outros times e por aí vai. Você entendeu onde eu quero chegar, né? Então, tem jogadores aí que se você jogar de qualquer jeito e fazer qualquer coisa, você ainda vai conseguir alcançar uns resultados, né? Agora. Gal, tamo aqui com o Jimp Hatch, hein? Vamos falar rápido. Fala, Liminha. Tô aqui por você com o Jimp Hatch aí. Manda bala, Liminha. Tá me ouvindo aqui? Tô, tô, não, tô te ouvindo aí, não. Fala alguma coisa. Oi. Ah, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Opa. Oi. Então, Jimp Hatch, live no Brasil. Jimp Hatch, tamo ao vivo do Brasil. Parabéns aí, né? Como você tá sentindo? Você já jogou Arena in Elisa, né? Mas agora é catóvice, né? Eu tô muito excitado. Obrigado. Eu espero que seja incrível, né? Chegar numa semifinal, final. Primeira vez, né? Jogando na Spodec Arena. Agora, me ensine uma coisa. Porque eu sei que você faz muito solo-bomb, né? Dá uma dica de um solo-bomb. Uma pequena dica aí, né? Pra melhorar o solo-bomb. O que você diz exatamente? O que você diz aí, né? O que você quer dizer com solo-bomb, né? Aí, ó, você fica bem na miragem, ciente. Você fica... Você tem que estar bem individualmente. Tem que estar lisinho individualmente. O time, ele conta bastante com você, né? Então, você tem que jogar de forma inteligente. Não pode morrer de forma estúpida. Não pode morrer de forma estúpida. Jogar inteligente. Tá com a mirindia. É, é isso aí. Sempre tem alguém indo no seu bombe. Mesmo que estão indo lá, né? Jim, eu estava aqui pensando... Depois do Major, sua vida como jogador mudou muito, né? Você provavelmente... Você provavelmente venceu algumas partidas. Chegou perto dos troféus aí, né? Você agora está em outra... Eu não sei, você está em outro lugar agora, né? Você ganha esses times constantemente. Você pode me dizer, como é, qual foi o ponto de virada aí dessa sua carreira, do seu jogo? Você melhorou ou é o mesmo cara que sempre jogou bem, mas agora está em um time bom, né? Agora está na Maus, né? Eu diria que o ponto de virada, talvez, foi na Maus. Foi um bom lugar para eu mostrar a minha habilidade, me mostrar. Teve a chance de chegar no Tier 1. Eu gostei muito, né? De jogar na Maus Academy. Agora eu estou no time principal, então eu não poderia estar mais feliz. Eu estou, né? Vencer troféu me deixa muito feliz. E tem muitos, né? Muitos times que estão querendo esse troféu. Espero que a gente consiga chegar, né? Agora está cheio de confiança aí, né? Eu espero, eu espero, né? Você, qual o, para os times do Brasil, né? Além do meta, o que você pode fazer, né? O que você pode falar do CS brasileiro? Você tem a confiança, a confiança aumenta o seu jogo? Como, o que você quer dizer? Você, 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 você fica mais confortável quando você vence, né? Você fica mais confortável quando você vence, né? É, confidente. Você fica confidente quando você vence. Vixe, confidente é outra coisa. Isso é por isso que a cena brasileira, assim, precisa ter essa confiança novamente, precisa vence novamente para... Ah, agora ele entendeu. Para, como, esse snowball, você sabe? Ah, agora ele entendeu. Claro, 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 claro. Oh, não é, oh, não tem problema. Ah, eu amo os fãs brasileiros e obrigado pelo suporte. Eu amo vocês. Obrigado, eu amo vocês. É, eu tenho uma pergunta para o meu amigo Jim Pirretti, eu quero saber o hobby do Jim Pirretti. O que o Jim Pirretti faz quando ele não está jogando CS2? Quando você não está jogando CS2? Eu estou curioso. Ah, qual é o meu hobby? Eu não tenho um hobby específico. E aí, jogar com os amigos, né? Jogar um League of Legends. Tá aí, tá aí, tá aí. Qual a role? Tá aí, muito obrigado. Qual a role? A The Carry? A The Carry? O que é o meu? A The Carry, Jungle, Jungle... ADC, ADC. ADC, 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 ADC. Tá aí, tá aí. ADC, ADC, ADC é o que mata tudo, né? ADC é o... É o Carry, é o Carry. O killer, o bot lane. O bot lane, ok. Muito obrigado. Obrigado. Oh, Liminha. Obrigado. Obrigado. Me embaralhei todinho. Can go. Confidente, garotinho. Eu acho que confident é tipo o seu cara que... Você conta um segredo. Se eu conto um segredo para você, eu sou seu confidente, tá ligado? Confidente. É, tá ligado? Eu comecei já na primeira pergunta, eu fui me embaralhando, eu fui me embaralhando, aí o inglês não vinha. O Liminha aqui olhando para mim assim, ó. Bicho em vez de tipo assim, entendeu que eu estou querendo me dar... Eu não sei. E eu estava assim também por dentro. Eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer. Ninguém errei. Ou não, ou é confidente, confidente é confiante mesmo, ou não? Não sei, eu acho que confidente é outra... É confiante? Confidente, tá certo? Confiante, confiante. É, então tá certo. E como que fala o confidente em inglês? Confiante, confiante, confiante. Confidente, tá certo. Tá certo, pô. Mandou bem. Se o chat tá certo, tá. O chat manda do inglês, véi. Aí, ó. O BT tá certo, véi. Aí, pô. Esses caras, véi. A real, a gente tá vendo uma mudança, véi. O quê? Esses caras... O que eu tô falando? Esses caras no passado... É. Um ano, tá. Agora, hoje em dia, eles estão debulhando geral, véi. Minhas coisas mudam rápido, véi. Mudam rápido. O Gip Hatch é o... Eu acho que ele não tava ainda, eu não sei se... Não, ele tava em Colônia já, mas ele... O primeiro torneio, eu acho, dele, da SCL, assim, foi Colônia no passado. Então, ele é novo, pô. É. O herói que mandou o Vitality pra casa, véi. O Vitality já foi de aeroporto também, véi. Não tem mais ninguém do herói que aí, né? Tipo assim. Não, Gal. Ah, mas foi bem mais cedo, né? Foi, foi, foi. Foi de aeroporto, véi. Mas é o que vocês estavam falando, véi. Galera nova, tal. Vai mudando, vai mudando. Olha, ele é o único polonês, olha, dá uma limada nele, de leve, acabou ali, ó. É o único polonês do time, ó. Fala com ele, de leve, de leve. Só um... Só um... Só um... Só um pra dizer congratulations, você jogou em casa. Eu queria dizer parabéns aí pra você. Agora você está na arena e na casa. Vai jogar em casa, na arena. Ah, é... É, só um pra dizer isso. Ah, muito obrigado, eu aprecio isso. É uma coisa incrível. Qual o segredo aí, Liminha, de ser um capitão tão jovem? Diga-me o segredo. Jork, você é o líder in-game, e eu sou jovem. É, eu quero dizer, não é só eu, é o todo time. É o time todo, não é só eu. Todo mundo está botando um esforço muito grande. Eu só estou aí, né, fazendo aí, aproveitando desse momento aí. Oi. F, toma. Não, não é só eu, não é só eu, só uma questãozinha. Não limada. 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 Entrevista ela também, entrevista ela também, tá ligado? Só um negocinho, só um negocinho. Então, se não quer que eu limo, já entrevisto você, tá ligado? Já chega nessa, tá ligado? Então, é... Give me small words pra ela também, tá ligado? Small words. Aí você fala, você vai perder seu emprego, eu vou perder o meu, tá ligado? Então, me ajuda, velho. Me ajuda que eu te ajudo, velho. Me traz mais gente aí. É, mas... Depois a gente volta, então, vai daí. Beleza. Qualquer coisa aí... Daqui a pouco a gente volta. Só avisar, só avisar. Finaliza bem esse G2 e a gente volta. É, tem esse G2, vamos ver, velho. Vamos ver. E tem aí, começando daqui a pouco também, vai começar... All e Falcons, né? Vamos ver aí o Elijão, velho. Qualquer coisa aí, só gritar. Belê. Aí, beleza, né? Belê. Então, velho. Team Pirrete, sossegadão, né? O time da G2 aqui, ó. Já virou outra coisa, ó. Tá vendo? O time da G2 aí, ó. Confiante. De CT. Jogando bem de CT. Tem o mapa, ele, né? Tem alguns times que estão conseguindo aí, né? Trazer esse CTzinho aí. Fazer esse CTzinho virar. Tu falando que esse maionese tá velho. Tchutado. Caduco. Michel tá certo. Dezoito anos e aposentado. Filho do I. Não. Olha. Olha. A Pocão merece uma G2. Cara, eles estão indo aí, ó. Você tá pedindo a cabeça deles. Mas eles estão indo. Cinco a dois, velho. Ainda não. Volta, mano, Menezes. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Ela é o homem certo pro time. Olha lá. Não, pro time. Pro time. Pro time. Gal, você viu que lançou um jogo novo. Se chama CS2. E se a gente montasse um time só com o BR para disputar os principais campeonatos. Dá. Boa ideia, né? Abraço. Dá pra brincar, velho. Dá pra brincar. Já são aí, golfe. Toma, Monezi. Cai lá. O Monezi só virou ali a mira e achou que nada de mal ia acontecer. Mas acabou que ele tava de costas, né? Ele só virou ali pra não ver. Mas viro. Vai guardar aí também, né? Nexa, Rux e Nico. Cinco de CT não tá ruim, né? Só não tá ganho ainda. Mas não tá ruim. Mas para o Briano desistir da carreira de futebol, ela é ruim demais. F. F aí, um salve para o Teresino, o Briano aí, desistir do futebol, coitado. Você que é um empreendedor do futebol, não acha que esse ano o meio campo do Inter tá muito fraco? Não era melhor quando o Tinga tava no meio? An? Tá banido, cara. Aí o Kubem, né? Ali também, uma tranquilidade. O Taz ali, ó, tentando receber, ó, escutando. Ali vai falar, né? Tava escutando, recebendo ali o sinal. Te amo, Gal. Mais um mês juntos. Muito obrigado. Taz já começou aí a falar, né, velho? Fala e fala. Fala e fala. O Jim Pirrete é bonitinho, né? Confidência. Olha. É, então, velho. E aí, Confidência. Confidente. Certo, tá errado. Tá tudo igual. 5 a 4. Estamos aí, velho. Oi, 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 oi. Oi. Esta em si é a surpresa deste campeonato. Eu não estou par, mas acho que a fúria é isso aí mesmo. Ela tá jogando bem, velho. Tá jogando bem. A Ence tá... Monezi. Eita, uma bala. Que isso, Ditya. Acabou ali levando o Hunter, né? Não tá num dia tão bom aí o Hunter. 4x3. A Ence tá muito bem, velho. Brigando aqui, né? Pra chegar... Eles estão jogando o sonho, né? Então, há um mapa de chegar na arena, velho. Imagina. Ontem teve o bloco do Liminha aqui em João Pessoa. As virgens de Itambau. Um mapa aí, né? Uma vitória. E aí, cara, teremos Hades, Goofy, Ditya e Kailar. Quatro coloneses. Nossa, Monezi. Cara, o que tá acontecendo, hein? Puxi. Puxi. Nossa, ele foi... Ele foi... Achou que ele era um trator. E olha o Nico. Gal, Gal, Gal. Bandia. Meu amigo, 5x5, tudo igual. Se eles acham 7, velho. Acabou o dinheiro aí da G2. Se acham 7 aí, de repente traz o pistol. Isso aqui pode azedar um 2x0, hein? Esse seco, hein? Isso aqui... Hoje tem os donos da bala, né? Todo mundo aí que tá cheio de perguntas, cheio de ideias aí, né? Vocês ficam de meme, mas a Floria já jogou duas partidas e estamos em fevereiro ainda. Eles merecem umas férias. Não, aí, é muito meme, cara. Vocês ficam nessa daí, é muito... Toma, marreco. O Hulk se tá tentando, viu? Ai, gente, hoje teremos aí os donos da bala, depois dos jogos aí, né? Donos da bala que aí, acredito que... Olha aí, você vai poder saber, perguntar, ouvir, questionar, aprender. E aí vai girar lá pro bombear, ó. Vai girando pro bombear, a Monizy já descolou uma casinha. Tem a W lá na base, o cameraman tá ligeiro nela, ó. Ai, 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 ai. Começava já a mandar currículos, pois o Blaivinha está chegando. Oh, caramba. É 6 a 5. 42 meses te dando gal com muito orgulho, menor que 3. Obrigado, obrigado. Pode... Eu gosto. Se o Akari não está nem ar pra fria, tá preocupado em tirar foto com o neném e fazer o ferro. Nesta, nem sou eu par de cobrar estes jogadores. Não, mas aí, pô, aí... Vocês vão a cada coisa, cara. Monizy. Tá acontecendo, não. Esse é maionese velho ditado. Nico. Caduco. O maionese da velho com 18 imagina o Nico que tá com 45. Desistir, Nico. Aposenta. Velho caduco. É isso. Maionese tem que ir para um time jovem, que nem o melhor da história, bom. Hum. Ué, mas você falou que tá velho. Falou que ele tá velho e depois falou que tem que ir. Eu estou começando no CS e quero treinar pra melhorar. Será que assistir demo resolve? Recomenda 4 demos. Não, vocês estão, cara... 6 a 5. Acabou as mensagens. Acabou as mensagens. Estão ganhando, né? Chamou ali o espaço, ó. Cai lá, ó. Aproveitando um espaço que o Luffy abriu pra ele ali, ó. No bombear. Hum. Só que aí o de pau ligeiro consegue a kill, consegue outra kill. E aí tomou a gáezinha na boca, mas não foi tanto. Hum. E aí, o Nico finaliza. 6 a 6 aqui. É tudo igual, né? O clima tá bom. O Nicola deu uma risadinha ali, né? Os melhores momentos aí também. Daqui a pouquinho desse primeiro tempo. O Monezy tá sossegado, né? Todo mundo tranquilo. Um salve pro taxista. O Teraboy. Papaco Pistoleiro. Papaco Pistoleiro. Leandro. Leandro Pérez. Tu. Começou muito bem essa G2, né, velho? Chegou a ficar aí esse 3 a 3. Depois aí, né? Abriu mais um pouquinho. Chegou a ficar aí, né? 5 a 4. E depois aí, a Ense virou. Mas a G2 trouxe o último pontinho do primeiro tempo. 6 a 6. Tudo igual. Vamos pro rápido intervalinho. E a gente já volta. E voltamos, né? Estamos aí. Temos daqui a pouquinho aí já o segundo tempo. Daqui a pouco aí também, né? Esse jogo aí, ó. O pessoal já tá ali, ó. Eternal Fire. Ele já tá configurando. Nave já está configurando. Lá em cima, né? A gente já tem também, né? O outro jogo. Vai começar daqui 20 minutinhos. Complex versus Falcons. Pessoal da Complex e Falcons também já tá ali. Só de boa. Eternal Fire e Nave ainda, né? Precisa. O jogo ainda pode demorar um bocado, né? Se, por exemplo, for pra um terceiro mapa aqui, ainda demora. Salve, Galgal. Salve. Primeiramente, Tricas campeão. Segundamente, Brasil campeão de CS2 até o fim do ano. Olha aí. Terceiramente, te amo. TNJ. Tamo junto. E vambora, velho. Segundo tempo aí do segundo mapa. G2, 6. Esse também 6, velho. Gleive. Caramba, Gleive. Caramba, Gleive. Nossa, que bonito, viu, Gleive? O Gleive, ele tá... Que performance aí do Gleive, viu, velho? Que campeonato do Gleive. Ele mostrando aí que ele precisava também aí, né? Desse time certo, do lugar certo, na hora certa. Caramba, velho. Que bonito, Gleive. Estamos vendo aí, cara. O cara Gleive que falou, né, no play-in ali, que ele teve um dos melhores jogos da vida dele. Joguei esses dias contra o Neymar. Pensei em uma pessoa humilde. Ela ficou até conversando no chat com o nosso time. Tenho orgulho do Neyser brasileiro. Ainda mais ela é torcedor do Fortaleza, o maior time do Nordeste. Olha aí, olha aí. Pode. Pense 7. G2 aí, é quinho, dá G2. G2, 6. Então, tá aí, meus amigos. 25 meses, Gal. Muito obrigado pelos 25 meses. 7x6, 6x7. Temos... A Ense aí, né, conseguiu pelo menos achar o pistol. Obrigado pela companhia de todos os dias. Tamo junto, Gal. Nossa. É, caramba. Pegou ali, pegou na passada, só sobrou o Hunter. E aí? 8x6. Tamo junto, obrigado, tamo junto, viu? Colecionador XP. O Elman, 25 meses. O Forte Fix aí, 16 meses. Tamo junto. O T-Max aí. O Leonardo também. Tamo junto. 8x6. Hoje, velho, um bom dia aí de Counter Strike, né? Salve, Gal. Aqui com 10 meses e contando. Manda salve para minha megera Maiara, amor da minha vida. Estamos juntos assistindo e eu amo ela demais. Olha aí que beleza. Tamo junto, Gal. Salve para a megera Maiara aí. O amor da vida do X-Turner. Salve, Gal. Nunca fui bom para lidar com derrota até virar torcedor da fúria. Esporte é isso. Me sinto calejado às pernas. Olha. Gal, depois de MT tempo estudando CS já sei como fazer os times pararem de perder tantos jogos. é sudoeste não jogarmos mais. Ué. Não. Nico? 4x3. Um round aqui da G2 até agora, né? Até agora. Salve. A derrota faz parte da caminhada. Saber apoiar seu time na derrota é essencial. Não gostou? Monte um time melhor. TMJHOS2. Tamo junto. Itchá. Nossa, ainda dá para o Glaive. Que isso? Olha. Pelo menos o São Paulo está dando alegria. Que isso? Olha o que o Glaive aprontou de novo, velho. Mas 3 kills no pistol. Mais 3 kills no primeiro armado. Impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado. A tal da Pantone Trope é um time de Várzea. Ser rebaixado da Liga da AGC não será pior do que perder para um time de Várzea, que disputa a Copa Kaiser, desafio ao Galo, troféu do bairro do KMG. Olha. Galo, não aguento mais esses todinhos do chat falando da furia do C. S. F. 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 F Nossa, que isso Glaive, que isso Glaive, great positioning boys, great positioning boys, aí bom posicionamento meus garotos aí ó, toca aí, toca aqui, tá orgulhoso velho, mano, e o cubem, é uma parada né velho, você vê, eu, velho, na vida né, não tem caminho certo, caminho errado, não tem, velho, para para pensar, tá ligado velho, aqui eu não quero comparar o rolê do cubem com os outros rolês né, mas não tem, como né, a gente tá vendo aí em começo de carreira, o Taz que tá ali né, deu aquela entrevista lá para nós, o Neo né, deu entrevista para nós, cara, deve ser muito legal né, o Taz tinha o sonho de falar, pô, quando eu olhei de ser treinador, eu sempre quis ser treinador de um time que nem a G2 né, aí o Neo tá lá na face, agora, esse cubem velho, é muito god velho, a jornada que ele tá conseguindo fazer, eu não sei se ele vai conseguir chegar na arena, se a Ence vai ganhar aqui ou não vai, mas para para pensar, ele já tá treinador há oito anos né, treinou times, treinou a VP né, tava treinando ali o time da Apecas no Major passado, que chegou nos playoffs, treinou a Mad Lions, treinou bastante time aí, agora ele pegou esse cargo na Ence no final do ano passado e velho, em Catovice, se né, continuar indo do jeito que tá, ele pode tá ajudando a colocar quatro polonês lá na arena, mais o Glaive velho, que é um cara que tava aí né, um pouco desacreditado velho, o trabalho mano, deve ser muito gratificante velho, o trabalho que o cubem tá fazendo assim, eu acho que esse é o caminho assim, quando eu falo para vocês, ah pô velho, mano, hoje tem muito espaço tá ligado, pode ser que você não consiga ser o treinador do time que você queira, mas você pode desenvolver um trabalho, tá ligado, você pode começar né, analisando um time menor, treinando um time menor, e de repente velho, você vai se destacando aí, chega num time aí bacana velho, é muito God velho, esse rolê do cubem aí tem que respeitar velho, velho, olha, TMJ, tamo junto, se acontecer velho, de conseguir né, ganhar essa partida, ou chegar na arena, independente né, eu gostaria muito que eles chegassem na arena velho, salve, salve, pates, quando vai ter faca na lojinha, tá gal, 34 meses, muito obrigado pelos 34 meses, 16 meses, eu ainda não sei, tamo junto viu, obrigado pelos 16 meses, olha aí o Ditya, olha o Ditya cara, e os caras tão jogando né, tá jogando cara, não tem né, não tem ninguém jogando, o Glaive tá jogando um absurdo e a galera tá acompanhando ali né, cada hora um faz a sua ali velho, nossa, a Monesia aqui pegou, pegou o Mirandes né, pegou o Mirandes, já foi ali o Nexa, 11 a 7 tá acontecendo viu rapaziada, 11 a 7, isso daqui tá acontecendo, mano, uma, uma, uma parada também né, é, maionese, vim te dar agude, tu tá velho caduco, faz que nem o Glaive, admite que tá velho caduco, vai pra um time da hora, e se torna um jogador inteligente, o Glaive assiste 4 anos e fica inteligente, que isso, que isso, tá com ar aí com maionese cara, o, hoje em dia também né, se você for ver, eu acho assim né, quando fala, ah pô jogadores, é muito difícil velho, eu, eu, eu não acredito muito, que o Brasil hoje conseguiria né, com uma line up mista, brasileiros e gringos, ser campeão do Major, de um Eventier S velho, hoje eu ainda não, não, não acredito, porque eu não vi, nunca aconteceu, não, não tem como né, falar que, uma coisa que nunca aconteceu, ela né, a chance dela acontecer, acaba sendo meio que né, você fica especula, é, é especulativo né, agora, o treinador velho, ele não é um cara que, hoje em dia né, a maioria dos jogadores, ele tem um conhecimento básico do inglês né, às vezes você não, não, não fala tanto, mas você entende né, às vezes você, né, no meio do jogo, a comunicação, ela é muito dura, mas eu acho que a comunicação do treinador com os jogadores ali, é bem mais suça velho, né, existe esse, esse mundo aí velho, no futebol funciona, mas em que sentido, o jogador, o jogador, estamos juntos, será que a Fúria vai considerar o toque de ter um CS simples demais? Cara, eu acho que o, no futebol pode funcionar, porque, apesar de tá muita coisa rolando, e tem muita coisa que acontece sem a bola velho, o CS aqui velho, é muita informação, muita fala, o tempo todo, todo o tempo, e aí, velho, é bem, é outra coisa velho, Eu acho que, né, você acaba... Mas, tem muita comunicação né, e o pessoal acaba tendo que estudar velho, Kailar... Tá, mano, abandonaram o bombe, o que eles estão fazendo, olha lá ó, Abandonaram o bombe, reagruparam lá na base, C4 plantada, 5x4, o Monesi tá olhando, eles vão ter que fazer como se fosse uma entrada, o Goofy vai fazer uma flash, ó, estão esperando se tem algum Lurker, o Ditch, ó, passou, Hades já pegou a kill, nossa velho, que isso cara, que coisa bonita cara, que coisa bonita velho, que coisa bonita esse, que coisa bonita, olha, que coisa bonita velho, e olha o sangue no olho aí do Glaive né, aquele brilho ali, aquela raiva de, da vitória né, o Kubin ali também, cara, aqui a gente tá vendo a história aí sendo feita velho, é arrepiante, pessoal da Polônia aí velho, feliz pelo, olha aí ó, Caramba, 12 Ence, G27, EGG, ou EOT, a Ence, está 5, match points, pra chegar na arena velho, na arena aí lendária, na arena de Katowice, e poder né velho, fazer a festa, com o Poloneizinho velho, que loucura velho, Ence 12, G7 aí, já caiu o Rux, já caiu o Nico, já caiu, parece que foram se entregar lá no meio, caiu um, caiu o outro, caiu o outro, Monezi tá vivo, mas é só ele falar, Monezi, nós não quer mais, Monezi, nós não quer mais, se você quiser, vai sozinho, e aí ele falou, também não quero, fim de papo, olha cara, olha aí ó, isso é legal demais velho, olha aí velho, ó emocionado velho, emocionado velho, que foda né, chegaram na arena velho, o Taz no fundo, tá feliz também né, ó, tá nando, tá paco os cara ali, mas ele também consegue sentir, né, a alegria ali pelo ex-companheiro e pelo pessoal da Polônia, que ele gosta muito, né, humilde, olha, cara, estamos vendo, né, eu tinha um sonho para esse começo do CS2, e vocês sabem, né, o meu sonho seria o Brasil estar muito bem, não está, infelizmente, né, o meu outro sonho era, né, ver esses times aí que estão dominando o cenário há um bom tempo, começar a cair em relação, né, a times que não estão com cinco jogadores daquele jeitão, né, vocês sabem, velho, então, olha, o Kadi está aqui comigo, e você chegou, né, vocês vão para a Spodeck Arena, que em grande estilo, né, você, né, montaram esse time, não sabia que ia acontecer, você esperava isso? Não. A gente sabe que podia jogar bem, né, a gente também sabia que a gente estava jogando, podia jogar bem, e jogar mal também, né, as duas versões, mas eu estou muito feliz que deu tudo certo, eu não sei, vai ser insano, vai ser louco, eu já posso sentir, né, a arena aí, a preparação, a preparação, como vocês se prepararam, né, para a G2, parecer que vocês estavam, né, com muito team play, ganharam rápido, né, o Kuben e o Glaive trabalharam bastante, eu esperava, né, um veto completamente diferente, mas a gente trabalhou para isso, né, tudo foi muito rápido, né, 4 de vocês, né, estavam aí jogando, né, antes foi, depois foram para a Nine, aí agora se juntaram na INSE, está fácil comunicar todo mundo em inglês, a gente está falando bastante em inglês, né, o Goofy, o pessoal não tem muito problema, o Glaive também, né, a gente, quando o Glaive não está vivo, então a gente consegue também falar bastante, né, então vocês estão misturando, né, a gente está tentando, em situações de clutch, aí a gente fala em polonês, e aí se o Glaive ainda estiver vivo, a gente fala em inglês, então eles já tinham falado isso, né, nas outras entrevistas.